Fala família, tudo bom? Mais um Sepulveda Responde e eu vou fazer questão, quer dizer, faço questão de responder a esse meu querido inscrito que é o Walter Júnior. Ele me mandou uma mensagem aqui pelo YouTube mesmo, pelo canal, pelos comentários, sobre o vídeo da minha escolha da MT-09 Tracer. Ele fez uma crítica, eu achei muito pertinente, muito legal, faço questão aqui de responder a você, Walter Júnior. Muito obrigado pela pergunta, viu? Ele coloca aqui, Chico, com todo respeito, achei seu discurso um pouco incoerente. Se estamos no ano de entre safra, por que você decide comprar uma moto este ano? E por que escolher uma moto logo da Yamaha, que você critica tanto por falta de inovação? Entendo que a jogada do consórcio foi uma boa estratégia, pois permite que você venha pegar um modelo mais novo em 2020. Então, por que não compartilhou essa jogada com seu público? Muitos inscritos no canal acolhem suas análises para poder realizar a compra de moto. Eu mesmo, baseado em suas dicas, pretendia pegar uma no final do ano. Agora vou ser sincero contigo, vou pensar melhor sobre o assunto. Com todo respeito, acho que a argumentação de loucura, justificada aqui para a aquisição de consórcio, não ficou legal. Veja o seu cuidado em orientar-nos sempre, para que possamos realizar uma boa compra, com boas análises. Esse vídeo, pelo menos, para mim, que sou iniciante no mundo do motociclismo, fiquei um pouco inseguro. Acredito que a proposta da Yamaha tenha sido muito boa, por isso da minha aquisição. Mas, mesmo assim, fiquei muito inseguro com sua análise. Gostei muito da sua pergunta, da sua crítica, Walter. E aí, deixa eu só fazer um contraponto aqui, que o Luiz comentou no comentário do Walter Júnior. Ele colocou assim, ele tenta passar, ele falando de mim, né, o Luiz, ele tenta passar as opiniões do jeito mais racional e coerente possível para o espectador do canal, priorizando a economia e etc. Pelo menos, eu vejo assim. Isso não impede dele, como pessoa comum, tomar uma decisão, levando o custo de oportunidade e, talvez, se levar um pouco pela emoção. Chico é uma pessoa pública que alcança maiores possibilidades e benefícios no ramo das motos do que uma pessoa comum. As decisões dele podem variar pela singularidade da própria pessoa. Obrigado, viu, Luiz, pela defesa e pelo comentário. Mas vamos lá, Walter, Walter Júnior, gostei muito da sua crítica, tá? Achei legal e faço questão aqui de fazer essa resposta. Aproveita e dou as minhas justificativas do porquê MT-09. Vamos lá? Toca! Vamos lá, família! Antes de tudo, gostaria de deixar aqui o pedido para que se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E se você já era inscrito, dá uma verificada se você continua meu inscrito, porque o YouTube está bugado e muitos inscritos deixaram, perderam a inscrição por esse erro aí no YouTube. Então dá uma verificada se você ainda é meu inscrito. E se você ainda não ativou o maldito sininho, clica nesse maldito sininho aí, porque ajuda, você vai receber notificação dos meus vídeos. É muito importante. Você que assiste meus vídeos todos os dias, clica nesse maldito sininho aí, porque ajuda bastante, tá? E aproveita e já deixa logo o like aqui. Eu não gosto de ficar falando isso antes do vídeo, mas é necessário, tá? Deixa logo o like, vai me ajudar muito, tá bom? Vamos lá, Walter Júnior. Primeiro, muito obrigado novamente pela crítica, tá? Vamos lá. Você mesmo viu que a minha opção de consórcio é porque eu teria um longo prazo para poder pegar essa motocicleta. E como eu mesmo disse para vocês, 2019 é um ano de entre safra. Então eu não tenho interesse de pegar a MT-09 agora, tá? Mas lembre-se também que eu comentei em alguns vídeos que existem algumas motos que não sofrerão nenhum tipo de modificação. Por exemplo, a MT-09. Não acredito que haja algum tipo de modificação, porque ela já tem tudo necessário e se houver alguma mudança vai ser simplesmente estética. Ela já tem controle de tração, modos de pilotagem. E aí vamos uma ficha técnica? Vamos lá, antes? Vamos lá. A MT-09 Tracer, né? Que é a crossover, não é a naked. A MT-09 é a naked e a MT-09 Tracer é a crossover, tá? É como se fosse um ACB500 e F, que é a naked, e ACB500X, né? No caso, a Tracer seria a X. Então é a crossover da linha MT. Essa moto, ela tem 210 kg, aí eu sempre me confundo porque a Yamaha coloca em ordem de marcha e aí eu vou levar em consideração como se fosse peso bruto, tá? Peso bruto, 210 kg, o que deixa a moto muito leve, galera. Muito leve mesmo para a categoria dela. Tanque de 18 litros, 115 cavalos de força e entrega a 10.000 RPM, motor girador, tá? 8,9 kg de torque, que entrega 8.500, falei 18 litros de tanque, que alcança aí uma autonomia de 300 km, muito bom, muito bom. Farol, as lâmpadas em LED, iluminação LED, full LED, painel hiper completo, com tudo que você imaginar, sistema Eco, que eu gosto muito que tem na MT-07, que mostra se a moto está sendo econômica, se você está na rotação certa e passando as marchas de forma correta também. Tomada 12V no painel, o painel é muito interessante também, muito bonito, grande, do jeito que eu gosto, agora ele é 100% digital, parece um tablet. tem todos os mostradores possíveis, computador de bordo, marcador de marcha, mostra também os modos de pilotagem, são três modos de pilotagem, tem o Standard, que é o STD, o Standard A e o Standard B, que provavelmente são modos de pilotagem, tem um modo mais tranquilo, um modo normal, não, é um modo tranquilo, normal, um modo que eu não sei qual é, mas eu sei que o último é o modo esportivo, é o que libera aí toda a cavalaria, tá, essa moto ela tem um limitador de 180 km por hora, a velocidade final, muita gente também já me falou, ah tio Chico, aí você pode shippar a moto, liberar aí 160 cavalos, eu não tenho interesse disso, tá, 115 tá muito bom pra mim. o que mais, o que mais, o que mais, tem mais coisas, ela é totalmente ajustável, tá, o assento dela é ajustável, olha galera, é uma moto espetacular, é uma moto espetacular mesmo, ela realmente é uma moto que me atende em todos os quesitos, e o melhor de tudo também, motor crossplane e tricilíndrico, tá, esse foi um dos pontos decisivos na minha opinião, pra que eu ficasse com a MT-09, claro que eu falei que foi um, eu cometi uma loucura, tal, porque eu tava falando e eu tinha na minha mente, que eu ia ficar com a V-Strom ou a NC750X, e aí claro que há, aí um, um certo exagero, é meu inscrito ali, claro que há um certo exagero da minha parte, quando eu falo, ah loucura, tal, mas galera, vamos lá, não é bem assim, eu não vou cometer uma loucura de 46 mil reais, a moto custa 46 paus, tá, sendo que a V-Strom 650, é, sairia por 40, tá, então, vamos lá, eu não sou doido, tá, eu não sou rico, é um investimento alto, eu vou tá deixando de comprar um carro pra investir numa moto, então essa foi a minha decisão, é, eu tava pensando em trocar de carro, pegar um carro mais atual, eu tenho um carro 2012, que me atende, é um carro super novo, é, e eu tava pensando em trocar esse carro, então eu pensei, cara, não vou trocar, vou pegar uma moto zero, eu nunca tive moto zero na minha vida, eu já tirei um monte de moto zero pros outros, e nunca tive uma moto zero, então o que eu faça aí, é, uma moto zero, que eu tire uma moto zero em grande estilo, e do jeito que eu quero, então eu pensei, não vou trocar o carro esse ano, não vou trocar o carro, é, não vou trocar o carro tão cedo, vou ficar com o meu, com o meu carro, e vou comprar uma moto legal, só que não em 2019, não em 2019, tá, como eu disse, ano de entre safra, então, por isso que eu entrei no consórcio, consórcio eu vou ter aí muito tempo pra poder dar o lance ou não, então eu não tenho interesse de dar lance esse ano, não tenho interesse de pegar essa Tracer esse ano, exatamente por isso que eu entrei no consórcio, tá, então, Walter, não tenho interesse de pegar esse ano, exatamente pela questão aí da entre safra, mas também já acreditando que a MT-09 Tracer não vai mudar, e eu disse isso em alguns vídeos, então não foi uma decisão incoerente, tá, eu deixei isso sempre muito bem claro, existem motos que terão sim modificações, por exemplo, eu fui extremamente coerente com vocês quando eu disse não comprem a Crosser, não comprem, quando eu falei isso em dezembro de 2018, não comprem a Crosser, não comprem a Teneré, não comprem, porque vai mudar, a Teneré ou ela vai vir com freio combinado ou ABS, a Crosser vai mudar, ela vai vir com freio combinado e provavelmente um freio a disco na roda traseira, então eu acertei pelo menos na parte aí do, do, parte aí da Crosser, né, porque ela veio melhor ainda, ela veio com freio ABS e veio sim com freio traseiro a disco, mas infelizmente a Teneré foi descontinuada, mas eu avisei a todo mundo, então eu acredito que eu sou bem coerente, assim, nas minhas indicações e nas minhas decisões, nas minhas próprias decisões, né, então eu fui muito coerente também quando eu avisei a vocês que alguns modelos de motocicleta, elas podem ser alterados de forma brusca, drástica, ou não, ou simplesmente um facelift, como agora a MT-07 teve essa mudança em 2018, mudaram somente alguns detalhes, melhoraram a suspensão, né, o banco também melhorou bastante, mas foi muito uma questão estética, né, e realmente a suspensão da MT-07 precisava de uma modificação, porque aquela suspensão é muito soft, é muito mole, então eles enrijeceram mais a suspensão para dar até mais segurança aí nas curvas, a moto tem uma pegada esportiva e a suspensão é muito molenga, então eles deram a enrijecida na suspensão da MT-07, o que valeu muito, mas não mudou nada, não embarcou eletrônica, não teve nada disso, o que eu disse, por exemplo, da NC750, eu não compraria esse ano, eu não indico ninguém a comprar uma NC750X esse ano de 2019, porque eu acredito que em 2020 ela virá com controle de tração, tá, e quiçá modos de pilotagem também, o que seria, deixaria a moto perfeita, perfeita, tá, essa versão já existe na Europa, então assim, eu sempre indiquei da forma coerente e eu também pensei dessa forma, como eu falei no vídeo, eu tentei até pegar a Veistron, mas por questão do destino não deu, não deu mesmo, e aí eu pensei, cara, isso deve ser um aviso para não pegar essa moto, e aí eu já tinha prestado atenção na MT-09 e na MT-09 Tracer, só que eu achava muito cara, muito cara mesmo, fora da minha realidade, mas eu pensei, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vi o newsletter, né, da Yamaha, pensei, poxa, eu não vou pegar essa moto agora, porque eu tenho a moto do projeto com o Andrezinho, e aí toca o vídeo aí, vá, solta a vinheta aí. Parou, 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 deixa eu te perguntar uma coisa, você tá afim de ganhar uma CB400? No canal do Chico Sepúlveda, tá rolando uma rifa de uma CB400, lá você pode comprar as cotas e concorrer a essa moto, você vai tá ajudando eu e o Chico a fazer um documentário sobre a Patagônia, então todas as pessoas que comprarem uma cota ou mais da CB400, além de concorrer a essa bela máquina, vai participar do grupo fechado do Telegram, faça parte dessa aventura, vem na garupa com a gente, conto com a ajuda de vocês, hein? Vamos pro vídeo então, meu filho! Então como vocês viram aí, eu tenho esse projeto do Cruzando Fronteiras com o Andrezinho, eu, o André, o Motocas 071 e a K, nós vamos viajar pra Patagônia em janeiro de 2020, provavelmente com uma Himalayan, uma Royal Enfield Himalayan, então a gente tá fazendo a rifa da CB400 pra poder comprar essa Himalayan, e será comprada este ano, a ideia é comprar agora no primeiro semestre, então eu não vou ter tempo pra ficar amaciando duas motos, ficar com duas motos zero quilômetro pra amaciar, sendo que eu vou ter que dar atenção muito grande à Himalayan, eu vou ter que amaciar a moto, eu vou ter que rodar bastante, eu vou ter que fazer todas as revisões, pra quando a gente fizer a viagem, ela já vai tá bem rodada, bem testada, então eu já tinha noção dessas coisas, e quando eu fiz o consórcio da MT-09 Tracer, eu já sabia que eu não ia pegar a moto esse ano, tá, então não foi loucura, foi até uma força de expressão, acho que você levou até muito ao pé da letra do que eu falei, eu sou muito racional nas minhas decisões, mesmo que pareça irracional e pela emoção, eu não fui pela emoção, muito pelo contrário, eu sou um apaixonado pelo motor crossplane, eu tenho a MT-07, que é a moto que tá sendo rifada, e eu posso garantir, foi o melhor motor que eu já rodei na minha vida, é um motor que ele é muito linear, ele entrega torque em praticamente todas as rotações, então eu pensei, cara, eu quero uma crossover, eu gosto da CB500X, mas não é a moto pra mim, pelo menos essa CB500X que tá aí, quem sabe essa CB500X que vem agora, essa com aro 19 na frente, a que tá lá na Europa, ela já seja uma moto que cabe a mim, tá, eu gostei demais dessa moto, então posso até mudar de opinião e no futuro ter uma CB500X, mas não queria essa versão de agora, então eu pensei, bom, eu quero uma crossover, eu não quero uma Big Trail mais, eu tô reduzindo a quantidade de motos que eu tenho, e aí eu vou chegar a outro ponto, eu vou reduzir a quantidade de motos que eu tenho, e muito provavelmente, galera, a Bandidinha, ela vai pra rifa, tá, a Bandidinha vai pra rifa pra dar lugar a MT-09 Tracer, essa aqui, ela não vai ser rifada, não vai ser vendida, nem nada do tipo, a não ser que realmente surja uma boa oportunidade, sei lá, cara, mas eu não tenho interesse nenhum de rifar essa moto aqui, o Cajivão, já pensei em rifar, na rifa dos 100 mil mesmo, vou colocar o Cajivão aí na enquete, muitos inscritos sugeriram de eu colocar o Cajivão, não sei, confesso a vocês, eu não sei, ela tem um valor sentimental muito grande pra mim, mas é uma moto que eu não tô usando muito, não sei mesmo, e eu não tô querendo acumular muita moto, eu quero usar as motos, sabe, e eu sei que eu tenho duas motos antigas, moto antiga requer atenção, requer manutenção e uso, a atenção que eu falo é o uso, né, essa aqui eu uso, pelo menos duas a três vezes por semana, o Cajivão eu não tô usando, esse é um problema, eu tenho que usar o Cajivão, e aí, qual é o meu intuito? Eu quero ficar com uma scooter, que é a Sitcom, que realmente eu me rendi, galera, vocês vão assistir no vídeo de review da Sitcom, vocês vão entender tudo, eu não vou adiantar, não vou dar spoiler agora, mas já tô dando um mega spoiler aqui, a Sitcom me, é, tipo, eu fiquei apaixonado pela moto, então, mas não só pela Sitcom, mas por scooters, então, eu entendi o que é uma scooter, eu entendi tudo, eu tenho 20 anos de motociclismo, e eu nunca tive uma scooter, e agora a ficha caiu, então, eu penso o seguinte, menos, como eu já tava naquela filosofia, eu tô cada vez menos é mais, menos é mais, menos é mais, tô reduzindo a quantidade de motos, tô reduzindo a quantidade, mas assim, ó, galera, é uma paixão minha ter motos, tá, então, pode ser que agora, eu esteja reduzindo, mas pra frente, eu pegue mais algumas motos, então, isso aí eu não prometo não, mas a questão do menos é mais, principalmente no tamanho das motos, na potência das motos, né, nas cilindradas, com certeza, eu não quero ter moto 1.200 cilindradas, eu só quero realizar um sonho, é ter a minha BMW 1.200 GS, no caso agora, 1.250 GS, eu quero realizar esse sonho ainda, eu tenho esse sonho, mas, pra mim, as motos de 650, de 700 cilindradas atendem, eu não preciso mais do que isso, então, eu pensei, bom, eu quero uma crossover, e eu quero ficar com uma scooter e uma moto pra viagem, e eu quero uma crossover, eu não quero uma big train mais, big train não me atende, eu fiz um teste na, na, no forno industrial da, que é a Tiger, 1.200, do meu querido Jonathan, meu anjo, beijo meu anjo, que é inglório, então, eu fiz o test ride naquele forno industrial, e vocês vão assistir em breve, e cara, não quero, não quero mesmo, mesmo se for baratinho, eu não quero, não faço questão, aquilo ali é um forno industrial, a moto é maravilhosa, mas não dá mais, eu não, eu não tenho interesse em ter um forno industrial daquele, só se fosse, só se fosse pra fazer várias pizzas e vender, entendeu? Eu acho que, John, você podia fazer isso, cara, ou faz aí uma padaria, ou faz uma pizzaria, porque você tem um forno industrial em casa. Eita, que os Tiger, eu vou pirar comigo, os Tiger piga, pira. Enfim, então, eu tô nessa vibe, quero reduzir a quantidade de motos, tô pensando, sim, em colocar o Cajivão no pau, na rifa dos 100 mil inscritos, tenho esse pensamento, mas vou colocar na enquete, pra vocês me ajudarem a decidir. A bandidinha, com certeza, vai pro pau, porque não tem condição de eu ficar com a MT-09 Tracer, e uma bandidinha, não dá, não tem condição, então, a bandidinha, com certeza, vai pro pau, não sei se ela vai pro pau esse ano, ou se vai pro pau até na rifa dos 100 mil, também vou precisar da ajuda de vocês, mas, com certeza, pegando a MT-09 no ano que vem, e aí, lembrando, ano que vem, não é esse ano, eu vou botar a bandidinha no pau, ela vai ser rifada, o Cajivão também pode ser rifado, tá, e aí eu vou ficar com a Himalaia, esse ano, que é a moto do projeto da Patagônia, tá, é uma moto que vai ser tanto minha, quanto do André, mas é uma moto do projeto, então, a gente pode ficar com essa moto pra 2021, na próxima viagem, como a gente pode fazer a rifa, que a gente já tava pensando também, quando a gente retornar da viagem da Patagônia, a gente rifar as duas Himalaia, pra pegar outra moto, então, entendam, a moto do projeto da Patagônia, são duas motos que vão ficar girando, essas motos, elas virarão outras motos pra gente poder testar, não adianta a gente ficar só com uma moto fazendo teste, não tem graça, pra vocês não tem graça, vocês querem ver motos diferentes, então, a gente vai analisar essa possibilidade também de rifar as motos quando a gente voltar, ou ficar mais um ano aí com elas, pra próxima aventura, mas com certeza a gente vai ter aí a moto do projeto, como eu falei, eu vou ter a Bandidinha, a CB450, o Cajivão e uma Scooter, e aí, galera, eu já enfei na minha cabeça, eu quero ter uma Scooter, eu vou ficar com uma Scooter, eu preciso de uma moto prática, eu preciso de uma moto que eu pare em qualquer lugar, essa moto não dá pra eu parar em qualquer lugar, então, se eu quero fazer alguma coisa rápida, de trampo mesmo, eu não tenho como parar essa moto em qualquer lugar, porque a galera vai roubar, vai fazer alguma maldade, não dá, a Bandidinha é a mesma coisa, a galera rouba até retrovisor, um retrovisor da Bandidinha custa 500 paus, então, não dá, enquanto a Citicon, o retrovisor custa 150, e ninguém rouba, tá, ninguém rouba, é uma moto que não é visada, pelo menos aqui onde eu moro, e é uma moto muito prática, galera, eu tô rodando quase mil quilômetros, pronto, até eu fazer esse review, até eu lançar o review, eu vou estar rodando mil quilômetros com essa moto, então, eu posso dizer de trás pra frente como é que a moto é, e eu digo, scooter é vida, quem quer ter uma moto prática pro uso diário na cidade, vai de scooter, e aí quer fazer uma viagem legal, pega uma big trail, pega uma crossover, pega uma moto porradona, e aí viaja, vai curtir, mas eu tô nessa vibe, menos é mais, então, por isso que eu pensei no MT-09, eu quero uma moto robusta, uma moto que me leve a passeios, que eu possa ir com o Santinha, confortavelmente, que eu possa colocar os boletos, botar top case, ter conforto, né, e a segurança que uma moto dessa top de linha vai me dar, né, motor tricilíndrico, cara, cross plane, então eu vou tá unindo o útil ao maravilhoso, então eu pensei em tudo isso, e não é uma moto barata, então eu não vou pegar agora, tá, eu não vou ter grana pra dar lance agora, então eu entrei no consórcio, tô pagando, vou ficar de boa, e ano que vem, eu pego essa moto, dou um lance, e aí é outra conversa, tá, então é isso, Walter Jr., espero ter respondido, tá, não foi loucura, foi pensado, é uma moto aí que tem tudo a ver com a minha, o meu perfil, é uma moto que tem bastante torque, é uma moto que tem um motor cross plane que é linear, é uma moto que tem muita tecnologia embarcada, é uma moto que eu vou ficar aí no mínimo cinco anos, no mínimo, geralmente eu fico muito tempo com a moto, não vou ter interesse de trocar, é uma moto que tem muita tecnologia, que não vai perder, não vai se perder no passar dos anos, e que vai me atender muito em viagens, e eu vou continuar com essa moto aqui, vou continuar com o cajivão, vou continuar com uma scooter, e aí uma coisa que eu vou estar sempre é com uma scooter, é uma decisão que eu já tomei, eu vou estar sempre com uma scooter, para uso diário, para ir para o trabalho, para levar minha mulher nos lugares, minha mulher está apaixonada pela sitcom, é uma moto extremamente confortável, mas aí eu estou falando demais, vocês vão assistir isso no vídeo de review, e test ride da sitcom, mas é isso que eu posso adiantar para vocês, em breve vocês vão assistir o review completo, e test ride da sitcom, bom, eu espero ter respondido da forma mais honesta, e clara possível para vocês, que ficaram com dúvida, e eu quero dizer novamente, eu sempre sou coerente com o que eu falo, ou eu tento ser sempre coerente com as coisas que eu falo, e honesto com vocês, então, avisei, sim, valeu, avisei a vocês, das motos que vocês poderiam comprar, as que não poderiam comprar, as que poderiam ter mudança ou não, então, enfim, a minha decisão pela MT-09 Tracer, não foi uma decisão de emoção, e sim, foi uma decisão racional, tanto que, eu não vou pegar nesse ano de 2019, eu vou pegar em 2020, e olhe lá, tá, porque se surgirem outras oportunidades, essa MT-09, pode virar outra coisa, tá, mas aí o consórcio vai me dar esse tempo, para poder pensar e analisar em tudo isso, tá certo? mas, quero saber, o que que você pensa disso tudo, você concorda comigo, não concorda, o que que você pensou aí, da escolha, da MT-09 Tracer, vocês acharam, é, uma moto legal, para cá, para o canal, muita gente disse que era uma moto, que é pouco conhecida, no YouTube, poucos motovloggers, tem essa moto, então, eu acho que eu vou trazer, muita informação para vocês, é uma moto diferente, e eu vou estar sempre trazendo moto, para vocês, tá galera, independente da Tracer, eu vou trazer outras motos, tá, e quero trazer muita moto, acessível, moto de baixa cilindrada, tá pessoal, e é isso, tá, deixa aqui o comentário de vocês, quero saber o que que vocês pensam, tá, um beijo, muito obrigado, e, não esquece de dar o joinha, e se inscreve aqui no canal, beijão, e até amanhã, valeu! E aí, 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 Se inscreva no canal.